Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime e tivemos uma ótima classificação, bem interessante por sinal E podia ter sido mais uma pole do Max Verstappen, só que teve uns problemas e acabou ficando abaixo dos 10 melhores Não conseguindo passar do Q2 E vamos ver se na corrida ele vai conseguir fazer uma recuperação para conseguir uma vitória no grande prêmio de Singapura E ainda mais ele pode levar uma punição devido a uma suposta irregularidade nos boxes que os pilotos estavam reclamando Principalmente o Charles Lecrecq, se eu não me engano E caso a FIA realmente fizer uma punição, conhecendo a FIA do jeito que é Talvez a punição seja bem grande e que afete muito o desempenho da Red Bull amanhã no domingo que vai ter a corrida em Singapura E a gente vê essa coisa que aconteceu no treino de classificação com o Max Verstappen largando atrás A última vez que isso tinha acontecido nesse ano foi na Arábia Saudita de ter largado mais atrás Vamos ver se na corrida o Max Verstappen vai fazer uma recuperação Porque lá em Jeddah, se me engano ele fez uma recuperação Mas se eu não me engano o Sérgio Pérez tinha ganhado a corrida Qualquer coisa me corrijam se eu estiver errado Talvez eu me corrija na descrição do vídeo E praticamente o Verstappen continua sendo um dos favoritos para levar a vitória Ainda mais com o desempenho dele da fase que ele está na Fórmula 1 Mas também tem outros pilotos concorrendo Dentre eles, o próprio Carlos Sainz Que fez a pole position na classificação E com essa pole position ele está lá como um dos favoritos Junto com o George Russell, que ficou em segundo E com o Charles Lecrec Talvez tenha o Lando Norris Mas eu acho que o Lando vai disputar mais pelo pódio Agora por vitória não tenho certeza que o Lando Norris vai disputar Mesma coisa para o Lewis Hamilton Ele é um ótimo piloto Só que acho que ele vai ficar mais pelo pódio Talvez bem na zona de pontuação Acho que tem mais chance do Lando Norris disputar pelo pódio Do que o Lewis Hamilton E outra coisa também é o novato Liam Lawson Eu não sei pronunciar o nome direito Qualquer coisa eu vou ver depois Que ele ficou na décima posição E larga entre os dez melhores Acho que esse novato da AlphaTauri Provavelmente se ele continuar com esses bons desempenhos Talvez nas próximas corridas ele vai evoluindo De uma forma muito boa Porque a gente vê ele se classificando Na décima posição Que é uma classificação muito boa para um novato Que se não me engano acho que é a segunda corrida dele Na temporada Ou terceira por aí E vamos ver se esse Liam vai ajudar junto com o Yuki Tsunoda A AlphaTauri meio que se salvar Meio que ter mais pontos Porque a AlphaTauri está como se não a pior equipe da temporada E outra coisa que temos que falar É claro que eu não ia deixar escapar esse acontecimento Que é a batida do Lando Norris Não, do Last Troll Durante a classificação Precisamente durante o Q1 Por causa dessa batida acabou atrasando A classificação Ficou com a bandeira vermelha por um tempo E depois voltou a segunda classificação Começou a segunda classificação Depois da bandeira vermelha E realmente até o próprio Sérgio Maurício Durante a narração Da transmissão Da transmissão da bande Até ele confessou que O Last Troll está ruim O Last Troll está ruim E Desse jeito Com essa batida Não sei se Ele vai trazer pontos Para a próxima corrida Acho que não vai Ele não vai trazer pontos Na Na corrida E siga pura Pelo menos O que eu vejo Porque Depois dessa batida Ainda mais com Os desempenhos Bem Bem mal Bem Decepcionantes Comparado com o Fernando Alonso E com o que a equipe Estava prometendo O Last Troll está Trazendo Trouxe com essa colisão Um prejuízo Talvez Claro que Esse tipo de colisão Meio que Às vezes acontece Com o acidente Mas Pelo visto Foi mesmo um erro do piloto Talvez seja um erro comum Talvez Mas Temos que confessar Nesses últimas corridas O Last Troll está ruim E a gente continua Se perguntando Se é melhor O Drogovic No lugar do Last Troll Eu estou do lado Do Drogovic Mas Eu procuro ver Os dois lados É claro que Tinha que ver Para não arriscar A colocar um novato No lugar Mas também tem A coisa que o Last Troll Já no início da temporada Vou falar pela minésima vez No início da temporada Ele tinha Se machucado Machucou o punho E mesmo assim Ele correu As primeiras corridas Com o punho machucado Ou seja Pô Deixar o cara correr Machucado Aí Aí não Coloca o Drogovic Para substituir Nas primeiras corridas Para depois ver Com quem fica Se é com o Stroll Ou continua com o Drogovic O Drogovic Continua No lugar do Stroll Mas é isso gente Essa é a análise Da pré-corrida Basicamente As Ferraris São as favoritas Para levar O título Da corrida Porque Da temporada O Verstappen É o Favoritaz Com esse desempenho O Verstappen Pode sim Fazer mágica O Sérgio Pérez Também Talvez Pode fazer mágica Porque o Sérgio Pérez Corre bem Nas pistas de rua A gente viu isso Em Jeddah E outros circuitos Então Vamos ver se o Sérgio Pérez Vai fazer um bom desempenho Em Singapura Talvez ele realmente Consiga fazer Um ótimo desempenho Mas Se ele não se Se demorar muito Para se recuperar Ele vai terminar Pelo que eu vejo Ele vai terminar Lá pela sexta E sétima posição Já o Max Verstappen Se ele se recuperar Muito bem Eu vejo ele Disputando no pod Quem sabe Sendo vitorioso Mais uma vez Na temporada Mas é claro Que também tem a Ferrari Que depois De um ótimo desempenho No GP da Itália Em Monza Eu acho que Tomar que a Ferrari Olhe esse desempenho No Grande Prêmio de Monza Com bons olhos E espero que estejam Usando isso Para impulsionar mais No fim de semana Em Singapura E acho que está funcionando Só falta A Ferrari cuidar mais Com as estratégias E Cuidar mais Dos pilotos também Para conseguir Quem sabe Uma vitória Da Ferrari Na temporada E com essa vitória Com essa possível vitória Eles consigam ver Mais avanços Para a temporada Seguinte De 2024 É muita coisa Mas é isso né Gente Deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Amanhã tem a corrida Eu ia fazer o vídeo Da pré-corrida Na sexta-feira Mas decidi fazer Hoje Principalmente pelo fato Da classificação Vamos olhar a classificação E fazer o vídeo Logo depois Aí que é legal Mas é isso gente Muito obrigado Vamos ver se o Verstappen Talvez vai levar Uma punição Eu não acho Mas se ele levar Acho que vai afetar Muito A Red Bull Vamos ver no que vai dar Mas é isso gente Muito obrigado Por ver o vídeo Até aqui E aproveita esse sábado E vamos ver O que vai acontecer No domingo Muito obrigado E falou